Estamos aqui hoje para mais um vídeo resposta e vamos hoje falar com as casadas. Vamos trazer uma palavra de ajuda através de uma mensagem de outra pessoa que também possa ajudar a muitas. E vocês sabem que as casadas, o casamento é muito importante e não é à toa que a igreja tem desenvolvido muito esse lado. Nós temos aí o programa Escola do Amor, que é muito importante, que ajuda muito. Seria muito legal se os casais assistissem, né? É muito legal e também ajuda muito. Temos o livro Casamento Blindado também, que eu aconselho todas vocês a lerem, a convidar os seus maridos também para que leiam, porque vai ajudar muito vocês. E sem esquecer do livro da Mulher V, que para as mulheres é uma coisa assim que ajuda muito também, porque a mudança começa na gente. É você que está buscando ajuda, a mudança pode começar em você. E ela acontece. Pode ter certeza disso. Quando você quer, ela acontece. Claro que existem esses casos mais complicados, né? Que às vezes... Porque eu sempre sou muito dessa ideia assim, que se você mudando, você dando o primeiro passo, é claro, toda uma ação, eu creio que existe uma reação. Não existe como você bater naquela água parada e não existir uma reação. Ela reage. Mas existem aqueles casos que são mais difíceis. São aquelas amigas que falam assim, olha, eu estou mudando, mas o meu marido, ele não se toca. Que é o caso dessa amiga que vai demorar um... Não, eu vou tentar reduzir a mensagem dela, mas para dar uma direção para vocês, como fazer nesse tipo de caso, né? Claro que todo caso é um caso, toda situação é diferente, mas já dá para abrir um pouquinho a nossa mente. Nanda, tenho problemas no casamento há muito tempo. Meu marido... Meu marido é da igreja, os dois somos, e nunca vou me separar dele, a não ser por traição. E sinceramente, me conformei em ser infeliz com o meu marido. Sabe, quando eu leio essas coisas, eu chego até a sentir uma dor, assim, dar uma pontada no coração. Porque é muito duro você ouvir alguém falar que se conformou em ser infeliz. Não, não se conforme. Porque se você se conforma, como que vai acontecer? Como que vai acontecer a mudança? Como que vai acontecer? Você não pode se conformar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que crer, poxa, que ainda mais se os dois estão na igreja. Mais chances você tem. Eu entendo, vocês vão entender também, depois que eu acabar de ler. Eu entendo você, mas não deixa, não se conforme. Sai desse marasmo, sai desse conformismo e começa a lutar pelo seu marido. Começa a lutar pelo seu casamento. É o primeiro passo que você e todas as que estão nessa mesma situação, que estão conformadas de serem infelizes, Tem que dar. Você tem que dar. Você tem que falar assim, eu não me conformo mais de serem infelizes. Meu Deus, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. Então você vai começar a lutar. Tá bom? Primeiro passo. Ah, vamos lá ver aqui. Mas sou feliz com Jesus. Pois mesmo ele sendo da igreja, não se esforce em nada para mudar. Eu já fiz de tudo. Segunda coisa. Com certeza você não fez de tudo. Você não fez de tudo. Pode ter certeza disso. É a segunda coisa que você tem que entender. Você não fez de tudo. Ainda tem coisas que você não fez. E é por isso que você não pode se conformar. Tá bom? Anota aí. Tá? Você não fez de tudo. E você não pode se conformar. Duas coisas importantíssimas. Já me humilhei. Já me humilhei para ele. E tudo mais. Porém, ele diz que o problema não é ele. Olha só. Olha as linguagens. Eu vejo aqui que estão tendo duas linguagens. Porque você fala que o problema é ele. E ele fala que o problema não é ele. Então, eu sempre estou escrevendo no blog das linguagens. Das duas linguagens diferentes. Que nós falamos linguagens diferentes. O homem fala uma linguagem. E a mulher fala outra linguagem. Vocês estão falando linguagens diferentes. Você não está prestando atenção no que ele está falando. E com certeza ele também não está prestando atenção no que você tem falado que te desagrada. Então, o que acontece? Ele se conformou de ser infeliz. Você se conformou de ser infeliz. Ele não muda. Você tampouco. Então, já estamos aí chegando em mais alguma coisa que vocês precisam perceber. Você tem que entender a linguagem dele. Começa a ouvir. Começa a prestar atenção. O que é isso que ele tem reclamado de você? E ele, quem dera ele estivesse assistindo esse vídeo, que ele pudesse também fazer a mesma coisa. Que ele começasse a prestar atenção naquilo que você fala. Entender a linguagem. Que vocês viessem a chegar num comum acordo. Viessem a se entender. Entender o que um reclama do outro. Para que vocês pudessem mudar nisso, né? Então, vamos lá. Cadê? Porém, ele diz que o problema não é nele. Às vezes eu tento tratar ele da melhor forma possível. Às vezes você tenta tratar da melhor forma possível. Telefono, mando mensagem carinhosa e etc. Porém, ele chega em casa procurando algo errado para reclamar. E não encontrando, ele cria um problema para discutir. Se eu não falar nada, ele fica me ofendendo, reclamando, resmungando. E o pior, ele faz tudo isso com uma voz bem mansa e baixa. É pior? Imagina se ele gritasse, né? Mas tudo bem. E repete várias vezes, até me irritar. Quando consegue me irritar e eu começo a falar e discutir com ele, ele se cala e se faz de santo. Jogando toda a culpa da discussão em mim. Meu Deus, como é difícil. Realmente, vida a dois não é fácil. Mas você tem que começar também a enxergar as coisas de uma outra forma. Se ele, você tem que começar a prestar atenção. Tudo bem que você fala que ele vai encontrar defeito em tudo. Mas então, o que é isso? Porque o que fez ele chegar nessa situação? De repente, o relacionamento de você já está tão desgastado que ele já não tem mais paciência nenhuma. Então, ele já está de saco cheio. Chega em casa, já está de, sabe? Sem vontade de nada. Então, isso aí você tem que mudar. Você tem que ir lá atrás e rever os conceitos. Você tem que se analisar. Bom, ela fala, meu marido chega a ficar seis meses sem me tocar. Sem fazer ou ter uma atitude de carinho sequer. Você está com os olhos muito em cima dele. Se observe, será que você também tem sido assim? Será que você também não está irritada? Geralmente, a mulher foca muito nisso. Fica muito carente. Ele não me faz um carinho. Se eu ficar focando no meu marido e eu ficar assim, poxa, ele não me faz um carinho. Realmente, às vezes passa. Eu fico em cima dele fazendo carinho e tal. Eu fico assim, ai, meu amor, beijinho aqui, beijinho aqui. Aí, se eu paro, ele já está tão acostumado que eu faço que ele nem vem. E aí, se eu ficar assim, poxa, está vendo? Eu parei e ele não faz. Se eu ficar buscando coisas, eu vou encontrar. Então, muito cuidado com isso. Porque a gente tem essa mania de colocar o holofoto em cima deles. A gente tem essa coisa de mulher. A gente tem essa mania de ficar buscando. E o homem não é assim. O homem não é igual filme. O homem não é igual filme. Que fica, meu amor, vem aqui. E que não sei o que. Claro, isso aí, no namoro, até que tinha um pouquinho. Mas você vê que nem no namoro tem namorado que nem era assim no namoro. Imagina depois de casado. E uma insatisfação. Ele está insatisfeito. Ele está desanimado. E isso ainda é pior. Porque faz com que ele... Aí que ele não tenha vontade mesmo de nada. Então, aí vamos lá. Uma atitude de carinho sequer. Chamou ele para conversar. Ele sempre diz que a culpa é minha. Por que a culpa é sua? Você tem analisado? Você tem analisado? Você tem buscado mudar naquelas coisas que ele fala? Porque às vezes você pensa assim. Eu falo por mim. Às vezes meu marido fala de alguma coisa. E eu não dou muita atenção àquilo. Porque eu acho que é besteira. Mas é besteira para mim. Mas para ele não é besteira. E você tem que ver se o seu caso também não está sendo assim. Em que você não está dando atenção. Quando ele fala alguma coisa de você. Você fala assim. Ah, mas isso é besteira. E você não muda naquilo. Então, essas coisas são importantes para os homens. E são tantos pontos. Eu estou tentando falar rapidamente. Mas eu espero que você esteja assimilando. Quero levar você a olhar para si mesma. Não olha para ele. Olhe para si. Olhe para você. Eu sei que você já está de saco cheio. Que você fica pensando assim. Eu não aguento mais olhar para mim. Só eu que mudo. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho para um começo. Tá bom? Procuro ele para dar beijos. Abraçá-lo e etc. E ele me rejeita. Vira o rolo. Então, isso aqui já mostra que o casamento de vocês está já num estágio muito perigoso. Em que você realmente tem que fazer alguma coisa. E por isso, às vezes, fico muito insatisfeita e irritada. Aí, perco a paciência com ele bem mais fácil do que deveria. Não ajuda a perder a paciência. Não ajuda. Comecei o desafio do amor ontem. E hoje, tentei de tudo para não discutir com ele. Mas não deu. Infelizmente, ele me irritou profundamente. Perdi a Deus paciência. E ele me pegou orando e disse. Já está orando? Infelizmente, tive uma pequena discussão com ele. Mas já decidi que quando ele chegar, vou pedir desculpa e ser carinhosa para continuar o desafio. Continuar nada. Você tem que voltar tudo de novo. Começa um novo dia. Começa o número um de novo. Mesmo que ele me deboche de mim. Me ajude com conselho e oração. Não gostaria que meu nome fosse divulgado. Não divulgo. Pode deixar. Nunca divulgo. Então, tá aí. Começa de novo. Quando ela fala o desafio do amor, é um desafio que tem aqui no meu blog. Para as casadas. Se você está passando por uma situação difícil. E olha, realmente dá resultado. Já foi muito polêmico. Pessoas reclamando. Poxa, você é muito machista. Você só olha o lado do homem. Mas não é uma questão de ser machista. Prestem atenção bem nisso. Eu estou escrevendo para as mulheres. Então, obviamente, as leitoras são mulheres. E eu não posso, eu não estou escrevendo para o homem. O homem geralmente não vê o meu blog. Não assiste os meus vídeos. É porque ele não tem paciência para isso. Você está aí me assistindo já há 12 minutos. E você está até gostando, interessada. Ele já teria perdido a paciência. Já teria desligado há muito tempo. Porque eles acham um saco. Mas nós somos diferentes. Entende? Então, eu escrevo e falo com você. Então, eu não posso dar tarefas para o homem fazer. É claro que eu faço com o intuito de levar você a uma mudança. Para que ele venha a ter uma reação. Para que nele venha a existir uma mudança. Porque o homem é muito mais fácil que a mulher. Por incrível que pareça. Você pode dizer que não. Mas é. O homem é mais fácil que a mulher. Então, amiga. Você tem que ver isso. Procura analisar melhor as coisas que ele tem reclamado. As coisas que ele tem falado. Você está achando muito difícil ter paciência com ele. Você está achando difícil olhar para ele como se fosse o Senhor Jesus. E quando você começar. Provavelmente você já não tem respeito por ele. E isso aí para o homem. É o fim da picada. O homem quando a mulher não tem respeito para ele. Isso é o fim da picada. Então, você tem que analisar. Será que você está respeitando o seu marido? Será que você não grita com ele? Você vê que ele mesmo exaltado. Ele não altera o tom da voz dele. Provavelmente você altera. E isso para ele é desrespeito. E para o homem. Eu não tenho como estressar o suficiente para vocês. O quanto é horrível para o homem se sentir desrespeitado pela sua esposa. Ele perde totalmente aquilo, sabe? Ele não tem vontade. Ele não tem vontade porque ele não aprecia. Ela perde... A mulher quando desrespeita o homem. Ela perde o... Ai gente, tem uma palavra que eu não posso falar que é feia. Mas ela perde totalmente a graça. Ela perde o sabor. Ela fica insoça, sem sal, chata. Então, você tem que rever muito bem isso. Começa a se policiar. Começa a se observar. Em vez de olhar, focar nele, o erro dele. Peraí, onde que eu errei aqui? O que que eu estou fazendo? Como que eu estou sendo? Será que eu desrespeitei? Hum, eu estou desrespeitando. Aí você começa a construir ali, nisso. Peraí, eu vou construir. Eu vou começar a respeitá-lo. Eu vou começar a mostrar para ele que eu respeito. Então, você vai começar a construir, reconstruir o seu casamento. Reconstruir uma confiança. Reconstruir o interesse do seu marido em você.